Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Estamos ouvindo a série Histórias Bíblicas. Espero que você tenha sua fé renovada, ouvindo a Palavra de Deus através do nosso podcast. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos iniciar! História 8 Abraão e Sara obedeceram a Jeová. Perto de Babel, ficava uma cidade chamada Ur. As pessoas de lá não adoravam a Jeová. Elas adoravam muitos deuses falsos. Mas em Ur morava um homem diferente, que se chamava Abraão. Ele adorava só a Jeová. Jeová disse para Abraão, Saia de sua casa, deixe seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Aí, Deus fez uma promessa para Abraão. Sua família vai crescer muito e vai ter milhões de pessoas. E eu vou usar você e sua família para fazer coisas boas para pessoas de toda a terra. Abraão não sabia para onde Jeová queria que ele fosse. Mesmo assim, ele confiou em Jeová e foi obediente. Então, Abraão e sua esposa Sara arrumaram as coisas e começaram uma longa viagem. O pai e o sobrinho de Abraão foram com eles. O pai de Abraão se chamava Tera e o sobrinho se chamava Ló. Quando Abraão estava com 75 anos, ele e sua família chegaram em Canaã, o lugar que Jeová queria que eles fossem. Ali, Jeová fez outra promessa para Abraão. Vou dar todo esse lugar para os seus filhos e netos. Mas Abraão e Sara já eram velhos e não tinham nenhum filho. Então, como Jeová ia fazer o que tinha prometido? Hebreus 11, 8 diz Pela fé, Abraão obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Sabe responder? O que Jeová disse para Abraão fazer? Que duas promessas Jeová fez para Abraão? Aprenda mais lendo Gênesis 11, 29 a 12, 9 Atos 7, 2 a 4 Gálatas 3, 6 E Hebreus 11, 8 Gostou no nosso podcast de hoje? Antes de sair, se inscreve no canal, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Em breve lançaremos um novo tema. Vou deixar aqui ao lado, outros vídeos do nosso canal, para você clicar e assistir. Até mais!